O que foi? Um de vocês tem que fechar o portão aqui, enquanto o outro tranca a porta pelo lado de dentro do submundo. O quê? Não! Deve ter algum outro jeito! Não é não, Valma? Alexandre o Grande construiu os portões pra serem trancados só por ele, o cachorro Péritas. Como ele é o último descendente do Péritas, o Scooby tem que fechar. Mas a profecia diz que ele precisa do melhor amigo pra ajudar. É você, Salsicha. Não tem outro jeito. Eu sou a chave. Ele disse que um dos dois tem que ficar lá no céu. Mas não disse que um dos dois, né? Meu filho, quando a gente era pequeno, você me salvou. A história não me fez. Eu fui um futebol de lá. Você é o melhor amigo que eu podia ver. E sempre vai ser. Uai, seu app de vídeos curtos. E assim ficou palco. Tudo começou.